Realize transações de forma rápida, simples e sem perder tempo. Com o Dominos, você tem o benefício do Pix automatizado, confirmando a operação pelo sistema, sem precisar abrir o aplicativo do banco. Ganhe agilidade e eficiência, com zero complicações. Dê um pulinho comigo e veja como funciona. Com a venda aberta no PDV e os produtos adicionados, fecha a venda selecionando a forma de pagamento Pix e o sistema irá carregar o QR Code na tela. O cliente tem a opção de aproximar o telefone para ler o QR Code e também imprimir. Após realizar o pagamento, clique em Verificar para o sistema confirmar a operação e realizar a emissão da nota fiscal.